Igual, média si, que eu quero calcular a média só daquele produto. Intervalo, vou vir aqui na entrada, pegar toda a coluna de ref. Da C6 a C1205, critério, deixa eu fixar aqui, critério é o ref, é a B6. Intervalo de média, é a quantidade? Não, é a coluna H, não é? Vai dar H6 até H1205, escreve direito, Tiago, beleza, beleza, fechei aqui dentro. Então, eu comprei por 15 e aqui depois eu comprei por 20, não é? Qual que é a média? 17,5, fechou, não fechou bonitinho? Aí eu vou puxar para baixo, vai dar um probleminha aí, dá um erro de divisão por zero, está vendo? Eu tive uma aluna que chamava esse erro do Divo, o marido da Diva, erro do Divo. Por quê? Porque o soma, o média si aqui, está procurando por esse rapaz, não achou nele, média não é um cálculo que é feito uma divisão, não é? Você pega uma quantidade lá e divide pelo total, não é? Beleza. Então, aqui ele tentou fazer uma divisão onde o seu denominador é zero, logo dá um erro de divisão por zero. Para corrigir isso, função se erro. Eu entro aqui, eu vou dar um zoom aqui. Eu entro aqui. Vou selecionar a minha média, vou dar um ctrl-x aqui, vou abrir um se erro, tá? Gente, se erro é uma fórmula assim, que você sempre vai usar. Ó, dica de quem tem muitas horas de Excel aí. Você vai usar proc v ou média si, tá? Usa o se erro, tá? Põe na sua cabeça. Não existe função proc v, existe função se erro proc v. Já bota isso na sua cabeça, que você já vai, ó, já vai te ajudar muito. Já bota isso no seu modo automático de montar proc v e média si. Então tá. Se erro no valor, vou colocar o média si. Valor se der erro, aqui eu posso pôr tanto vazio, mas eu vou pôr zero aqui no lugar, beleza? Beleza. Fechei aqui, dei enter e beleza. Vou dar dois cliques rápido aqui e tá resolvido o meu problema do média si.